Olá, meus queridos, olá, minhas queridas de todo o Brasil. Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje eu vou falar do senhor juvenil de Lacerda, sabe quem? O maestro Pinóquio, né? Conhecido aí por produzir grandes sertanejos como Gustavo Lima, Jorge Matheus. Ele já produziu inúmeros cantores no Brasil, né? Mas a história dele com o Gustavo Lima é a história que nós vamos contar aqui pra você no nosso canal, no nosso JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente continuar criando conteúdos pra você aqui no nosso canal. E pra os meus seguidores, minhas seguidoras, aquele abraço bom, gostoso, de amigo do José Nudo pra você, tá bom? Ó, o Pinóquio, né? O Pinóquio, o maestro Pinóquio, ele já produziu inúmeras duplas, como eu já falei. Não vou citar não, porque são muitas mesmo, né? Mas nós vamos contar a história dele, como é que ele conheceu o Gustavo Lima, a história dele com o Gustavo Lima, né? Como é que tudo começou? Ele vai falar pra gente, né? Aqui no nosso canal, no nosso JNTV, como é que ele conheceu o cantor Gustavo Lima. E eu já vou pedindo a você que não é inscrito no nosso canal, já deixe a sua inscrição, inscreva-se pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Então vamos pra primeira parte. Seu Pinóquio, como é que o senhor conheceu aí o Gustavo Lima? Eu vou contar a minha história com o Gustavo Lima, como eu conheci o rapaz, como é que veio essa coisa toda, as minhas andanças aqui pro Goiânia, que eu já tinha feito o Jorge, já tinha feito o pessoal aqui. E aí tava aquele garotinho, mas bem magrinho mesmo, bem garotinho mesmo, cantando nas noites aqui em Goiânia, pedindo pra dar canja, aquele negócio todo, e andando pra cima. Numa dessas, o Marquinho, o da Audio Mix, ligou pra mim e falou assim, contratei um garoto aí. Falei, é mesmo? É, rapaz, menino novo e tal. Falei, quem é? Gustavo Lima. Falei, ah, já vi. Já vi ele cantando por aí nas noites aí, já vi ele dando canja por aí. Ele gostava de dar uma canja assim, umas 12 músicas, 15. Sempre gostou muito de cantar. Por isso que ele tá onde ele tá. Ele gosta de cantar e faz com prazer. Aí aquele negócio todo. Aí mandaram o Gustavo pra mim, ele chegou, sempre o Gustavo foi muito musical. Muito musical. Isso aí sempre foi. Aí ele mostrou a música, mostrou outra, mostrou outra, aquela coisa toda, tá? Aí mostrou Rosa Versos e Vinhos. Falei, rapaz, essa música é bonita. Por você é um mundo jeito de viver. Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD. Arrumou mais umas três músicas. E aí, né, eu fui pro app, pro estúdio app, porque o meu estúdio é em São Paulo. E eu vim aqui fazer alguns trabalhos aqui em Goiânia, certo? Aí eu fui pro estúdio app. Aí chegou o Gustavo Lima. O Gustavo Lima chegou aí, chegou uma caravana atrás dele. Falei, será que é o fã-clube? Aí chegou aquele povão, entrou na técnica, né? Depois eu fui entender que aquele povo era sócio. Tinha sócio demais, né? Aí chegou a técnica, aquele negócio todo, e nós ali trabalhando, né? Fazendo os arranjos, o primeiro projeto. Tentando descobrir o Gustavo, pra que lado nós vamos levar, como é que vai cantar, como é que vai ser aquela coisa toda. E agora nós vamos saber como é que foi feita a primeira produção, como é que foi gravado o primeiro disco do Gustavo Lima. Naquela época, ele era magrinho, né? Ele era bem franzino, né? E tinha muitos sócios, segundo o produtor Pinóquio. Vamos ver. Ele tinha alguns problemas de dicção, aquelas coisas todas, eu não entendia muito o que estava falando, né? Isso é normal, de cantores novos começando, né? E aí naquele negócio todo, eu comecei a ver um povo na técnica, muita gente, aquela coisa toda, né? Depois, igual eu estou dizendo, né? Descobri que eles eram sócios, eram muitos sócios. E aquilo causou um constrangimento pra ele, porque é muito ruim você estar gravando, primeiro trabalho, né? Um monte de gente te olhando, às vezes uma cena de cabeça que a pessoa faz, às vezes você está sem perceber, faz assim e o cara já entende que é um não, né? Não está gostando, né? Aquele negócio todo. Bom, moral da história, nesse dia eu fiz as bases, aí ele foi cantar, não conseguiu, ficou nervoso, aí ele veio meio chateado pra mim, eu falei, não, isso é normal, é assim mesmo, hoje é só as bases, aquele negócio todo. Aí eu vim embora, fui embora pro hotel, liguei pro Marquinhos e falei, ó, tem que ir dar um jeito lá de negociar com os sócios lá, pra poder ter gente trabalhar, aquele negócio todo. Aí acertaram isso lá e tudo, voltei pro estúdio com o Gustavo, né? Tivemos um, fizemos um laboratório, fizemos uma produção, botamos uma voz, arrumamos, mixamos, aí essa música andou bem, Rosa vs. Vins andou bem, aquele negócio todo. E aí eu fui dar uma tocada na minha vida de novo, pra São Paulo, aquele negócio todo. Aí um dia o Marquinhos me liga, falou, ó, o garoto foi bem, tá indo bem e tal, disse, o que que tem? Eu vou botar ele pra fazer um show no Vila Cautra aí em São Paulo aí, aquele negócio todo. Vai lá ver o show, né, aquele negócio todo. Falei, já no Vila Cautra? É, vamos pôr ele pra fazer um show aí. Falei, nossa, tá bom, né? Aí fui ver o show, aí aquelas coisas, né, o Gustavo tocava meio escondido lá no meio da banda, que ele vinha de uma formação, ele tocava numa banda em Brasília, com uma dupla, aquela coisa toda. E, uma coisa muito engraçada, teve pessoas lá que falaram pra mim assim, eu quero ver, né, quero ver fazer sucesso aí. Sabe aquelas coisas assim? Porque a pessoa nunca imagina a evolução de um artista junto com um produtor, um artista inteligente, quando ele pega um produtor bom, ele se mira muito rápido com o que o produtor tá falando. E o Gustavo, ele é muito assim, né, ele pega a coisa no ar mesmo e isso não precisa falar, isso é fato. O Pinóquio, este grande produtor, também conta, né, como é que foi feita aí a realização da gravação do primeiro DVD. Segundo o Pinóquio, faltavam quatro dias só para a gravação do primeiro DVD do Gustavo Lima. Aí, fizemos, viemos, vim pra cá, vim ensaiar o DVD Inventores dos Amores. Mas trabalhando, trabalhando, e corra atrás de você, aquela coisa toda, do Gustavo, aquele físico dele todo, aquele negócio todo, e corre pra baixo, e corre pra cima, e vai, e o Marquinhos, aquela correria, e aquela coisa toda, banda, e formata banda, e formata repertório, e vem uma música, e vem outra, e foi chegando músicas boas, e foi vindo, foi vindo, e aí vem participação do Edson, e aí vem participação do Jorge Mateus, e aquela coisa toda, né, aí fizemos Inventores dos Amores. Fui embora de novo tocar Minha Vida, foi bem, foi muito bem Inventores dos Amores, participação do Jorge Mateus, tocou, foi aquele negócio todo, explodiu no Brasil, pode-se dizer, a nível nacional, né, já começou a calar a boca da rapaziada, que falou que não ia dar certo, porque não sei o que que tem, porque, aí, então, aí fui tocar Minha Vida de novo, fui correr atrás das minhas coisas, aí não sei o que aconteceu, aquele negócio todo, o Gustavo indo bem para um lado lá, tocando a vida dele, e aquele negócio todo, só que o Gustavo foi tendo uma transformação, ele foi mudando o físico dele, dali a pouco, aquele DVD dele, já não estava tendo muito a ver mais com o Gustavo, da atualidade, né, aí estava ficando um negócio distante, aí eu vi um comentário que eles iam fazer um DVD, lá em Patos de Minas, aquele negócio todo, mas eu estava na minha correria, na correria deles, não sei o que aconteceu, acho que era o Ivan que ia produzir esse DVD, não sei o que que houve no meio do caminho lá, entre o Marquinho e o Ivan, sei lá o que que foi, aconteceu alguma coisa lá, eu sei que eu fui comunicado do DVD, cinco dias, quatro dias antes do DVD, que o Marquinho me pedindo para ir para Patos de Minas, para, falei, você está louco? Não, mas você não tem ideia, já tem ingresso demais vendido lá na feira, mais de 30 mil ingressos, que é o negócio todo, tal, você vai para lá, porque eu estou aqui em Salvador, do Festival Verão com Jorge Matheus, as coisas do Marquinho, eu falei, Marquinho, você está louco, mas cadê o Ivan? Ah, contou as histórias lá, e eu falei, mas agora não é hora de contar a história, tem que resolver o problema, bom, mandou um avião dele me pegar aqui, levou eu para Patos de Minas, cheguei lá, foi muito engraçado, quando eu cheguei no estúdio, cheguei lá no estúdio de ensaio, tinha um povo na porta, muita gente falando do Gustavo, e aquela coisa, aquele amor de tudo, eu cheguei, e aí Gustavo, tudo bem? Falei para ele lá, o Marquinho, estou sabendo, o Marquinho falou que você veio para cá, não sei o que tem, falta cinco dias para o DVD, eu falei assim, e aí, como é que está o andamento, como é que está aí, está tudo pronto? Ele falou assim, é, nós fizemos a abertura, eu falei, meu Deus do céu, fez a abertura do DVD, para daqui cinco dias, no caso era quatro já, era cinco contando aquele dia, meu amigo, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, pensa numa correria, pensa num Gustavo, que estava doido lá, andando em Patos de Minas, andando com o pessoal, perto de Presidente Olegara, a região dele ali, os amigos dele, aquela coisa, e eu Gustavo, vai sempre que ensaiar, a coisa está em cima da hora, e vai, aquela correria toda e tal, bom, chega a música, faz música, música para caramba, aquele negócio todo, e só o comentário, ah, e tem uma coisa, vai ter um show antes do dia do DVD, eu falei, meu Deus do céu, esse povo é louco, vai fazer um show antes do dia do DVD, mas não podia sair daqui, de Patos de Minas, mas é porque o show, não sei aonde, tem que fazer, aquela coisa do contratante, bom, aquela correria toda, eu fiz o meu corre, com a banda, aquela coisa toda, e ensaia, escrevo o arranjo, faço o meu mapa, faço o meu plano, monto o meu projeto, porque aí eu tenho que ficar com tudo na mão, numa situação dessa aí, porque o tempo é curto, 25 músicas, aquela loucura, porque pelo Marquinhos gravava 30, 40, tinha que ficar segurando o Marquinhos, calma Marquinhos, calma Marquinhos, não faz dois DVDs de uma vez, faz só um, que ele é gostoso, e a gente segue aqui, querendo saber mais ainda, da história que é de sucesso do cantor, Gustavo Lima, e essa parceria de sucesso, com o maestro Pinóquio, no dia do DVD, a gente está lá montando, aquelas coisas de correria mesmo, sequência das músicas, como é que vai ser, qual música é e tal, me chega o Marquinhos com uma música, aí, tal, essa música aqui, e tal, mas e aí, que música é essa? se o Gustavo gravar, muda a história dele, a vida dele muda a partir de segunda-feira, falei, tá, mas como assim? Aí me deu a música para me ouvir, peguei o iPhone, ouvi, se eu ouvi assim, naquela correria, isso era sete e meia da noite, oito horas, meia noite, começava a gravar só o DVD, mas aí no Marquinhos chegando com uma música, essa música vai mudar a história, ah tá, e aí, como é que ensaia essa música? Aí leva a música para o Gustavo, o Gustavo escuta, mas naquela correria também, arrumando cabelo, aquelas coisas todas, arrumando cabelo e roupa, aquela coisa, passa perfume o Gustavo, aquele negócio, aquela correria toda lá, dei a música para ele ouvir, ele falou assim, e aí, o que é isso aí? Falei, o Marquinhos mandou para você ouvir, que é para gravar hoje, ele falou, o Marquinhos está louco, não vou aprender música hoje não, não sei o que tem, e aquela coisa toda, voltei e falei para o Marquinhos, falei, ah Marquinhos, não tem jeito, aí o Marquinhos saiu com o iPhone dele de novo, mexeu, virou para lá de novo, voltou para mim, sou pinoco, escuta a música aqui, sou pinoco, escutei a música de novo, aí na segunda vez, você já começa a cair a ficha, fala, a música é diferente, diferente a música, não, porque aí é aquelas histórias que o Marquinhos fala, que se cravar a história, ele é assim, ele tem uma visão meio diferenciada da gente, que ele vê as coisas lá na rua, imagina uma coisa, que às vezes a gente não está imaginando, entendeu? E isso é legal, aí tá, vai lá de novo, aí voltei lá de novo, falei com o Gustavo, aí dei uma conversa com o Gustavo, falei, Gustavo, o show começa meia noite, são oito e pouco, eu vou ensaiar com a banda, eu vou ligar o backline, o pessoal está vendo o rodeio, vou ensaiar a banda, cara, e nós vamos tentando gravar essa música, vamos tocando ela, a cada três músicas a gente toca ela, a música que eu estou falando, gente, é o Tchê-Tchê-Tchê-Rê, certo? Olha a loucura que foi isso, bom, no fim, ensaiei a banda, fiz um rascunho de arranjo para mim, porque eu tinha que ter uma guia, porque a maioria do pessoal da banda não lia, então, imagina, aquela coisa toda, né? Aí o que eu fiz? Escrevi a letra para mim, e a cada três músicas nós tentávamos tocar a música, e eu falava para a banda dos break que ia acontecer, o que ia acontecer, as convenções, e falava para o Gustavo a letra, e nós fomos tentando, acho que lá para a oitava vez nós conseguimos gravar a música, só que já estava estourado lá embaixo com o povo, inclusive o bordão Gustavo Lima com você, foi o povo que falou isso aí, entendeu? Foi o povo que arrumou isso toda hora, e foi a coisa, e consagrou, e virou isso tudo que virou. Aí, na oitava vez, nona vez, não me lembro mais, nós gravamos a música, só que a música estava estourada, porque de tanto que nós paramos ela, e brincava com o povo, e vamos tocando, vamos tocando. Quando terminou o DVD, aquela correria toda, aquela loucura, nós estávamos indo embora para o hotel, para você ver que coisa, o que é muito sucesso, o que é a coisa. A garotada já estava abraçando no meio da rua, pulando aquela coisa, às três horas da manhã, fazendo aquelas rodinhas, e cantando, e eu falei para o meu técnico, só para o Pedrinho, está vendo? Você está vendo um sucesso, antes de tocar no rádio, estourou. E aí o Gustavo, sumiu de novo, aí o Gustavo, estourou no mundo, explodiu no mundo, fez sucesso para tudo, quando foi parte do mundo, para a Europa, sei lá, foi para tudo quanto é lugar. O Tchê-Tchê-Rê foi embora, virou aquela loucura e tal, ele acertou outras músicas, e aí a carreira dele se tornou muito grande, e eu sabia das notícias, fui em alguns shows, encontrei com ele, Vila Mix, aquelas coisas todas, sempre me tratou muito bem, aí um dia me liga o Marquinho de novo, vou fazer um DVD aí com o Gustavo, Boteco, falei, Boteco? É, o Boteco do Gustavo Lima, falei, nossa, é só regravação, falei, ah, legal, olha, o Gustavo vai ligar para você, porque eu falei, o Gustavo não vai me ligar, não correria que ele está, não, ele vai te ligar, aí o Gustavo me ligou no dia mesmo, tal, estou saindo aqui com o meu avião, na pista aqui de Goiânia, aquele negócio todo, mas esse Gustavo sumiu, o Marquinho me ligava, e o Gustavo? falei, pois é, e o Gustavo, cadê o Gustavo? E o Gustavo? Aí um dia, eu estava aqui no shopping, aqui em Goiânia, ele me ligou, falou, onde é que você está? e tal, ele falou, estou aqui no shopping, ele morava na cobertura aqui perto ainda, veio aqui e tal, aí eu fui lá, cheguei lá, e já estava com toda a estrutura do DVD, aquela coisa toda pronta, já as ideias das músicas e tal, e, bom, então, quantos shows? Ah, ele tinha 16 shows, tinha que sair um DVD, e o Gustavo tinha 16 shows, aí foi aquela, de novo, aquela loucura, vai com banda para o estúdio, a banda tinha que viajar, eu fico aqui fazendo o projeto, mandando players na estrada, para eles ouvirem, aquele negócio todo, bom, gente, gravamos o DVD, Boteco do Gustavo Lima, que virou um grande sucesso, fez muitos shows, depois andou pelo Brasil inteiro, virou estudo, que vocês estão vendo aí, virou, e Gustavo Lima sumiu de novo, eu continuo aqui fazendo as minhas produções, essa é a história de um garoto, que acreditou, um cara que musicalmente muito, tem um nível muito alto, tem um talento muito grande, e os anjos do sucesso, o abençoou, e é isso aí gente, a história do Gustavo Lima, então é isso, você gostou, como é que foi aí o início da carreira do Gustavo Lima, hoje ele tem grandes produtores também, outras pessoas produzem o Gustavo Lima, ele ficou mais forte, como disse o Pinóquio, enfim, mas o maestro, o Pinóquio tem história na música sertaneja, por isso eu faço questão aqui, de elogiá-lo, claro que tem César Augusto, tem outros grandes produtores musicais, o Pinóquio, além de ser um produtor de primeira, ele também é um grande compositor, ele produziu Jorge Matheus aí, muito tempo, mas isso é assunto para outro conteúdo, aqui no canal JNTV, não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu joinha, deixa o seu like, para a gente continuar, a criar mais conteúdos para você, aqui no nosso JNTV, ó, beijo, abraço Brasil! você me devora, mas depois vai embora, me deixando na solidão, vai entrei com a cabeça, meu coração só me chora, saudade da minha paixão, e aí, e aí, e aí, Obrigado.